Ligando o smartphone Redmi 13C pela primeira vez. Você segura aqui no botão liga e desliga por alguns segundos. Se ele estiver com bateria, ele vai ligar o smartphone. Pode ver, ele está ligando. Pronto, ligou. E agora eu vou começar a configurar o smartphone. Este modelo está na versão MIUI 14. Você seleciona esta opção. Aqui é para você escolher o idioma. Eu vou mudar aqui o idioma. Ele está selecionado o idioma inglês. Eu vou mudar aqui para o idioma português Brasil. Ele tem também esta opção. Depois, vou selecionar esta opção. Aqui, ele pede para escolher a região. Está selecionado Brasil. Ele está definindo a região. Aí, aqui, você lê o contrato do usuário e política de privacidade. E se você concordar, você seleciona a opção. Li e concordo com o contrato de usuário e política de privacidade. Aqui, ele está procurando o cartão SIM. Eu não conectei nenhum. E aqui, é para conectar na rede Wi-Fi. Eu vou conectar aqui na rede Wi-Fi. Pronto, já conectei. Agora, eu vou selecionar esta opção. Aqui, ele pergunta se você quer copiar app e dados. Eu vou selecionar a opção não copiar. Agora, ele pede para você logar na sua conta do Google. Eu vou logar aqui na minha conta. Pronto, loguei na minha conta. Aí, ele pergunta quem vai usar o dispositivo. Eu vou selecionar a opção eu usarei o dispositivo. E depois, eu vou selecionar a opção próxima. Aí, aqui, ele fala mais detalhes sobre o termo de serviço do Google e política de privacidade. Você lê todas as informações. E se você concordar, você seleciona a opção concordo. Aqui, há mais algumas informações dos serviços do Google. Você pode ativar ou desativar aqui as opções. Aqui, há mais algumas informações sobre serviços do Google. Você pode ativar ou desativar as opções. Aqui, ele fala mais alguns detalhes. Depois, eu vou selecionar essa opção aqui. E aqui, ele pede para você definir bloqueio de tela. Você pode escolher entre essas opções. Eu vou selecionar a opção bloquear apenas a tela. E aqui, eu vou selecionar a opção padrão. Ele fala aqui, para você lembrar do desbloqueio de tela. Caso você esqueça, você terá que apagar todos os dados do seu dispositivo. Incluindo as fotos, contatos. E, então, definir um novo. Aqui, ele fala mais algumas informações para você lembrar a sua senha. Eu vou selecionar a opção entendido. Vou selecionar aqui a minha senha. Vou selecionar novamente. Pronto. Defini aqui a minha senha. Aqui, ele pergunta se eu quero continuar as configurações. Configurar totalmente o dispositivo. Ou, você pode sair e receber um lembrete. Eu vou continuar aqui as configurações. Aqui, é mais detalhes sobre o assistente do Google. Você pode aceitar ou pular. Aqui, é informações sobre o Google Pay. Você pode adicionar o cartão ou pular. Eu vou pular. Aqui, mais algumas informações. Que você pode ajustar. Eu vou selecionar a opção agora não. Ele está preparando o smartphone. E aqui, são algumas configurações básicas. Você lê todas as informações. Você pode ativar ou desativar aqui as informações. Aqui, você pode configurar a tela de bloqueio. Eu vou selecionar a opção pular. Aqui, você também pode selecionar o launching padrão. O clássico ou gaveta de apps. Eu vou selecionar a opção gaveta de apps. E aqui, ele mostra apps recomendados. Você pode aceitar ou não. Agora, ele está preparando o sistema. E agora, as configurações estão concluídas. Vou selecionar essa opção. Ele está ligando o smartphone pela primeira vez. E pode ver que ele já tem uma atualização aqui. Atualização do sistema. Depois, eu vou mostrar mais detalhes. E pronto. Terminei as configurações. E agora, estou ligando pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.